Olá gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer pra vocês caldinho de quenga. É uma maravilha. Pra quem não sabe o que é caldinho de quenga, é um caldinho feito com mandioca ou macaxeira, né? Pra quem não conhece aí. E frango desfiado. Fica uma maravilha. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de dar seu joinha. Se não é inscrito, gente, se inscreve. Marca o sininho aí pra ser notificado por todas as receitas que eu colocar aqui no canal. Bora cozinhar? Então, gente, como você já sabe, todos os ingredientes eu deixo aqui na descrição do vídeo. Bora pra cá? Já coloquei aqui minha panela no fogo. Tô utilizando a panela de pressão, tá? Vou colocar aqui um fio de azeite. Mostra aqui. Fiozinho de azeite, certo? Vamos dourar nossa cebola. Um pouquinho de líquido. Eu tô utilizando, gente, cebola ralada, mas nem precisa. Acabei que eu esqueci aqui e ralei. Como eu não como cebola, taquei ralada mesmo. Mas você pode colocar cortada. Até porque a gente vai bater depois junto com nossa macaxeira ou a empinha aí. Dependendo da região que você mora, você conhece com nome diferente. Mandioca, enfim. Vamos aqui dourar nossa cebola. Deixa eu colocar mais um pouquinho de azeite. Nossa cebola nesse estágio, gente. Vamos adicionar um caldo de bacon. Tô usando aqui em tablete, não em pó. Como vocês sabem aí, pra quem acompanha meus vídeos aqui no canal, sabe que eu gosto de utilizar em pó. Mas de bacon só tinha em tablete. Vamos adicionar aqui três dentes de alho. Duas pimentas de cheiro. Essa pimenta não tem ardor. É só pra dar gosto e cheiro mesmo. Vamos agora adicionar o frango. Aqui eu tô utilizando, gente, aproximadamente 400 gramas de frango, tá? Que dá um pouco mais que meio feito. Adicionado nosso frango, vamos adicionar agora água. A água é até cobrir o frango, tá? E nesse momento também eu vou adicionar uma cenoura. Aqui tem aproximadamente 200 gramas de cenoura. Não precisa exatamente de 200 gramas, não. Uma cenoura já é o suficiente. Feito isso, agora vamos tampar, certo? E aqui tem um detalhe, tá, gente? Pro fango ficar bem cozidinho, quando a panela começar a pegar pressão, que vai começar a fazer... Você vai contar 20 a 25 minutos, aí você tira do fogo. Isso no fogo normal. Eu vou passar pra uma boca com fogo mais alto pra poder utilizar em 15 minutos, beleza? Deixa eu acender aqui. E vamos agora pro próximo preparo. Enquanto nossa panela de pressão está no fogo, vamos agora preparar a linguiça e o bacon. Mostra aqui. Eu tô utilizando aqui meia calabresa, né? Meio gomo de calabresa, toda picadinha, bem pequenininho, certo? Tô utilizando 150 gramas de bacon também, todo picadinho, sem aquela pele, que é essa aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu tirei a pele. Se você gosta, eu gosto dessa pele e tudo, mas pra preparar vai ficar meio atrapalhado pra cortar e tudo. Eu decidi não colocar, certo? Vamos agora com a panela aqui no fogo. Não precisa de gordura, tá, gente? Bacon e calabresa já tem bastante gordura. E a nossa linguiça. E a nossa linguiça. A gente vai fazer a fritura dela, certo? Pra dar andamento. Enquanto tá fritando aqui, eu tenho aqui, gente, ó, meio quilo de macaxeira, mandioca, aimpim, não sei como que você conhece aí, já cozida, tá? Cortei, tirei a casca, cortei no meio, botei pra cozinhar e tirei aquele fiapozinho que fica no meio, certo? Pra gente daqui a pouco bater com o caldo que tá no cozimento do frango. Então, gente, nossa linguiça e nosso bacon já fritinho, bem torradinho, certo? Deixa nessa cozinha assim, gente, bem fritinho mesmo, tá? Vamos desligar o fogo. Nosso frango já cozinhou, eu já separei aqui, tá, gente? Aqui dentro eu deixei só o frango, tá? Tá aqui, ó, o caldo do cozimento, já separei aqui a cenoura, tá? Que a gente vai começar a bater aqui e o frango tá em pedaço. O que que eu vou fazer agora? Técnicazinha aqui pra gente poder desfiar o frango. Existem três formas e essa eu acho que é a mais tranquila aí pra você fazer. Vai pegar a panela, fechar aí, ó. Sacudir. Vamos lá pra ver como ficou. E aí tá o nosso franguinho todo desfiado. Se tiver algum pedacinho ainda faltando desfiar, com o garfo vai ser fácil finalizar, beleza? Vamos deixar aqui reservado. E vamos agora... E vamos agora pro liquidificador. Parte mais tranquila aqui. Vamos iniciar batendo nossa macaxeira. Vamos adicionar logo nossa cenoura. E vamos adicionar parte da água do cozimento. Aqui sobrou mais ou menos um litro, tá gente? Vamos agora bater. Percebeu que precisa colocar mais líquido? Ou você coloca o restante logo da água do cozimento. Ou bota mais um pouquinho de água. Terminou de bater. Como vocês viram aí, eu coloquei uma quantidade legal de água. Senão não bate. Dependendo do liquidificador aí, tem que botar uma quantidade bacana mesmo. Vamos trazer aqui pra panela. Olha que cor maravilhosa que fica. Vamos voltar aqui pra bater o restante. Ah, um detalhe, tá gente? Eu acabei esquecendo de colocar no cozimento uma colherinha de chá de colorau. Acabei não colocando. Então eu vou colocar nesse momento na água aqui do cozimento. Pra dar cor. Já coloquei aqui dentro. Pra dissolver, a água tá quente. Vamos adicionar aqui mais a empim. Concluímos aqui. E eu quebrando aqui o liquidificador. E já vou substituir a panela, tá gente? Peguei uma panela que eu acho que não é o suficiente. Tô achando muito pequenininha. E aí pra não dar dor de cabeça vamos pra uma panela maior. Não ia caber mesmo. Caso vocês queiram aí em forma que eu coloco aí o tamanho da panela. Se bem que essa aqui é uma panela acho que de 4 litros. 3,5. Alguma coisa assim. Vamos ligar agora o nosso fogo. Que cor bonita ficou. Vamos concluir agora o nosso frango. Vamos aqui agora pro frango. Pra gente terminar de desfiar alguma parte que por acaso tenha ficado inteira. Um pedaço ou outro. Vamos aqui, ó. Nada muito especial. Existe uma forma de desfiar o frango, gente. Na batedeira. Você pode jogar os pedaços inteiros na batedeira. Bater devagarzinho. E aos poucos você vai aumentando a velocidade. O frango vai ficar todo desfiado. Vai ficar bonito. Certo? Existe uma forma de você fazer também no liquidificador. porém é um processo um pouquinho mais delicado. Tem que bater bem devagarzinho. Senão você em vez de desfiar vai triturar o frango e vai virar uma pasta. E não é isso que a gente quer. A gente quer ele bem desfiadinho. Quanto mais desfiado melhor. Acho que tá legal. Não tem mais nenhum pedacinho aqui. Vamos agora adicionar ao nosso preparo. Vou dar um olhazinho aqui pra ver se tem algum pedaço. Pronto. Acho que é isso. Lembrando, tá, gente? Que eu coloquei pra cozinhar filé de peito. Peito sem osso já todo limpo. Tirei toda a gordura que tinha nele. Toda a cartilagem. Pra facilitar aqui na hora da gente colocar no nosso processo. Certo? E aí você mistura. Eu vou deixar aqui ferver. Daqui a pouquinho eu volto pra poder a gente finalizar o prato. Já quase fervendo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar pimenta do reino. Certo? É a gosto. Cuidado aí porque pimenta do reino arde um pouquinho. Isso aqui é um tempero de pimenta do reino com cominho. Certo? Você pode colocar sal com cominho se for o caso. Só a pimenta do reino. Não tem problema não. E vamos adicionar um pouco de sal. Lembrando que o meu frango eu cozinhei sem sal apenas com um caldo de carne. Certo? E o aempinho eu também cozinhei sem sal, tá, gente? Como eu sempre digo aí nos vídeos pra vocês. se faltar sal é mais fácil pra corrigir. Se tiver em excesso fica mais complicado. Dá pra corrigir mas dependendo do preparo aí é complicado demais pra fazer uma correção. Então é melhor deixar menos. Se precisar até no prato você coloca sal. Agora tirar do prato já não tem muito o que fazer. Vamos agora experimentar. Outra coisa, tá, gente? Enquanto tiver esquentando aí pra ferver não deixem de mexer porque normalmente pega no fundo se você deixar sem mexer. Então vai mexendo pra não acontecer isso. Vamos olhar agora o sal com cuidado porque tá bem quente. O meu vai um pouquinho de sal ainda. Parece muito que eu tô colocando mas como eu disse não coloquei sal pra cozinhar nada. Vamos ver. Cheguei no ponto. Chegamos aqui ao final do nosso prato. Mostra aqui como ficou. Botei coentro aqui só. Adoro coentro. Olha como isso ficou. Nossa senhora. Tô com água na boca, viu, gente? Olha isso aqui. E aí? Foca mais, foca mais, foca mais. Olha como ficou isso, gente. Vamos agora pra hora da verdade. Outra coisa lá, gente. Não quer a consistência tão grossa. Bota mais líquido. Quer mais grossa. Deixa mais tempo cozinhando aí pra ferver que ela vai secando. Vamos agora colocar um pouquinho de pimenta. Adoro pimenta. É bom demais. Pimenta é bom demais. Nossa senhora. E vamos agora pro principal. Mas antes disso que é o tempo que aqui esfria. se você não curtiu esse é o momento. Curte. Se não é inscrito se inscreve. Não paga nada. É de graça. E outra. Você vai aprender um monte de receita bacana. Dá pra poder interagir aqui comigo. Me cobra lá na rede social no Instagram. Arroba Bora de Receita. Me segue lá. Qualquer coisa bota a informação lá. Fabrício, quero esse prato aí que eu trago pra vocês. Ou aqui mesmo aqui embaixo. Só escrever aí. Fabrício, eu queria tal prato aí. Eu trago pra vocês. Beleza? Já tô salivando, viu, gente? Nossa. Vou até levantar no prato pra eu não me queimar. Tá quente aqui só. E agora vamos ver como é que ficou. Gente, vocês precisam fazer. Bom demais, gente. Bom demais da conta. Faça esse prato aí e me marca lá no Instagram que eu reposto, beleza? Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!